Até onde você acha que sua imaginação pode te levar? Imagine um mundo onde a criatividade não tem limites, onde a única barreira é a sua própria mente. É exatamente isso que a inteligência artificial generativa está nos proporcionando. Com essa tecnologia inovadora, somos capazes de criar imagens e textos incríveis de uma forma que nunca imaginamos ser possível. A inteligência artificial generativa é como uma varinha mágica que transforma nossas ideias em realidade. Ela funciona através de algoritmos complexos que são capazes de aprender e se adaptar, criando resultados surpreendentes a cada vez que é utilizada. Com ela, podemos gerar imagens realistas, textos persuasivos e até mesmo músicas cativantes. Essa tecnologia está revolucionando a forma como pensamos sobre criatividade. Não estamos mais limitados pelas nossas próprias habilidades ou experiências. Com a inteligência artificial generativa, podemos explorar novos horizontes, experimentar novas ideias e expandir nossos limites criativos. Prepare-se para mergulhar nesse mundo de possibilidades infinitas. Com a inteligência artificial generativa, o futuro da criatividade está nas nossas mãos. Então, não perca tempo e descubra a magia por trás das imagens e textos incríveis que essa tecnologia pode criar. O futuro da criatividade está aqui e ele é brilhante, então nos acompanhe nesta viagem pela inteligência artificial generativa. O que é inteligência artificial generativa? A inteligência artificial generativa é uma área empolgante que combina aprendizado de máquina e criatividade. Vamos explorar mais sobre isso. A inteligência artificial generativa é capaz de gerar conteúdo novo e sintético, como texto, imagens, áudio e vídeo. Ela vai além das tarefas tradicionais de análise ou classificação. Utiliza modelos de aprendizado de máquina para criar artefatos originais a partir de um conjunto de dados de treinamento. Como funciona? Os modelos generativos, como o chat GPT e o DAOE, aprendem a partir de grandes volumes de dados, como textos, vídeos ou imagens. Eles usam representações numéricas para palavras e padrões linguísticos, permitindo uma evolução constante sem necessidade de programação humana. Aplicações da inteligência artificial generativa. Criação de arte, pinturas, músicas e até mesmo roteiros podem ser gerados por inteligência artificial generativa. Design gráfico, capas de livros e logotipos podem ser criados com cores contrastantes e elementos únicos. Criação de texto, geração automática de artigos, histórias e até mesmo diálogos para vídeos. A inteligência artificial generativa está apenas começando a mostrar seu potencial. Imagine um futuro onde a criatividade não tem limite, onde podemos criar qualquer coisa que possamos imaginar. Com a inteligência artificial generativa, esse futuro é possível. A criatividade da inteligência artificial é o combustível que nos levará além das estrelas. A inteligência artificial é o combustível que nos levará além das estrelas. Compartilhe este vídeo para espalhar a magia da inteligência artificial generativa. ABERTIAN ABERTIAN USUG USUG Tchau.